Jogue-se e me diz Hoje a cama vai temer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai! Hoje a cama vai temer Oh, o que a gente vai fazer Diz Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te babar Chama, 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 vai, vai, vai Povei sentado Povei jogando Povei sentado Povei jogando Povei sentado Povei sentado Povei sentado Ei, psiu, a gente tá Povei sentado Povei셔 Povei sentado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL